E aí, Leandro, você me desculpa, eu vou entrar num outro assunto que eu não sei nem se é pauta, até deixar para o final, mas eu vou, já aproveitando esse gancho, eu vou dizer. Em setembro do ano passado, foi veiculada uma notícia dando conta de que uma ambulância, no mesmo engenhão da partida de sábado, tapou uma faixa da torcida, a torcida era a Força Flu, tapou essa faixa da torcida com os dizeres, fora Odair, fora Angione. A solução que a diretoria do Fluminense, comandada pelo Mário Vittencourt, adotou, à época, foi, com vergonha de tirar essa faixa na marra, colocar uma ambulância para que essa faixa não fosse filmada. Isso foi veiculado na imprensa. Ontem, ou melhor, sábado, a Fiel, que colou uma outra torcida, foi no engenhão, colocou uma faixa entre duas faixas da torcida, fora Angione, uma faixa de fundo branco com as letras pretas. E sequer essa estratégia de botar, de camuflar, o Fluminense tomou dessa vez. O Fluminense foi lá e arrancou a faixa. Isso, amigos, é gravíssimo. Dá vontade de chorar. Dá vontade de você... Eu fico indignado com esse tipo de coisa. O estádio de futebol, gente, é uma zona de disputa social. Já estão tirando o povo dentro dos estádios, já estão dizendo como é que você pode torcer. É Ministério Público proibindo bandeira, é Polícia proibindo pó de arroz. Já estão proibindo a maneira do... Eu soube que não tem mais recursos para entrar no estádio de futebol. E aí, o que resta da torcida? De poder se manifestar, o clube para o qual ela torce, vai e tira. Da arquibancada pra cima, não é lugar de dirigente, não. Da arquibancada pra cima, é lugar de torcedor de futebol. E o torcedor de futebol, que é a razão de ser do próprio futebol, que é quem banca a estrutura do futebol, tem o direito de se manifestar. Porque esse mesmo torcedor que levou a faixa para Angione, junto com ela, levou uma filha tricolosa ao lado pra apoiar o time. Levou a bandeira pra apoiar o time. Então, tinham 30 bandeiras do Fluminense no estádio, e uma faixa fora de Angione. E o clube, que esquece que quem tem que determinar o que pode falar e o que não pode falar, é o torcedor, porque aqui, bancada, é lugar sagrado, vai lá e tira a faixa. Então, assim, isso é uma distopia. O Fluminense, a torcida do Fluminense, não pode aceitar isso. É a segunda vez. Então, o Mário Bittencourt está se aproveitando do fato de não ter torcida, de não ter torcida dentro dos estádios, por conta da pandemia, e está fazendo o que quer. É nosso o direito de criticar. Assim como eu posso ficar evitando que alguém coloque uma faixa lá, pro Angione, eu tenho que respeitar. Posso até ridicularizar. Mas eu não posso arrancar essa faixa. Vocês imaginem, amigos. Tem a mesma gravidade. A mesma gravidade. Se a arquibancada estiver cheia, um torcedor coloca a sua faixa fora de Angione, vai ao vento do clube, desamarra a faixa e leva embora. Na tua cara. É isso. Não pode. A arquibancada é um lugar sagrado de manifestação do torcedor. O dia que tirarem isso, estão tirando a arma do torcedor. Eu não sei vocês, mas eu sou o Fluminense por causa da torcida do Fluminense. Eu me identifico com a torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense gera em mim um sentimento de pertencimento. E assim foi desde os meus dois anos de idade, ou três anos de idade, foi a primeira vez que eu fui no Maracanã. Eu entro na torcida do Fluminense e me identifico com ela. Eu não aceito que uma diretoria, eu não aceito que um presidente do meu clube escolha o que representa a voz da torcida e o que não representa a voz da torcida. Porque está sendo criticado. Isso é muito pior do que a próxima partida que o Fluminense fez, gente. Porque isso tem o peso de fazer com que a gente sinta dúvidas de toda e qualquer coisa que aconteceu dentro do Fluminense. Porque quem não respeita a voz da torcida, do torcedor, que está lá legítimo. O cara saiu sei lá de onde que ele saiu, gente. Às vezes o cara não sabe onde ele saiu. Provavelmente está com o problema financeiro, porque os brasileiros, de uma maneira geral, estão assim. Provavelmente tem problemas de família. O cara saiu lá de amor no Fluminense e falou, vou botar a faixa. É política, então? Ah, é política. Por que que é política? Eu, se estivesse lá, eu estava com a faixa de um ano também e não é política. E se for política? Qual é o problema? Não pode fazer política? Não pode fazer política dentro do estádio de futebol? E quem decide o que pode ser e o que não pode ser na firma? É o presidente do clube? Por favor, gente. Botem isso na cabeça. Pior coisa que aconteceu essa semana do Fluminense não foi a desastrosa coletiva do Mário, não foi o jogo ridículo que o Fluminense fez. Foi a censura autoritária, inaceitável, pela segunda vez, num espaço de, sei lá, quatro meses, num presidente do clube, tirar uma faixa do que quer que seja o mandado lá do presidente do clube, porque a responsabilidade, como ele vem falando na coletiva, é dele nos tirar uma faixa que respeita a manifestação da torcida. Para a Flora Angione, sim. Para a Mário, sim. Para quem a torcida quiser. Porque ela é a soberana. Entenda isso. Porque se você não entender isso dentro do Fluminense, você não sabe o que é Fluminense e vocês vão matar o Fluminense.